Olá, boa tarde. Estamos hoje aqui num novo encontro do programa CityMAT, que promove realmente a discussão sobre novos modelos de cidade e novas formas também de criarmos espaços culturais nas cidades. E temos sempre à conversa um convidado da área da arquitetura, um convidado da outra área criativa. Hoje eu agradeço muito a presença do arquiteto Pedro Campos Costa e do artista Horácio Puposo. Obrigada aos dois por estarem aqui comigo e por promoverem um pequeno debate sobre algumas destas questões. Obrigada mesmo por sostenibilizar. Obrigado. Obrigado eu. Eu vou fazer uma breve apresentação, como faço sempre, dos dois oradores que são convidados, tentando não me estender muito. Mas então, o Pedro é realmente fundador do artista Campos Costa, arquiteto. O artista é esse que tem várias obras construídas, como a ampliação do Oceanário de Lisboa, o Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro, ou por exemplo, o Farco Urbano na Buda. Já foi vencedor de vários prémios, eu não vou enumerá-los todos, mas posso dar alguns exemplos, como o Prémio FAD 2015, o Expositor Energy em 2012 pela Trianal de Milão, ou o conceituado Prémio Valmor. Em 2014, o Pedro Campos Costa foi realmente curador da representação portuguesa na Bienal de Arquitetura de Veneza, com o seu surpreendente projeto Homeland, Muse from Portugal. Entre 2012 e 2014, fez parte da equipa de redação do JA, o Jornal dos Arquitetos, e tem vindo ao longo dos anos a fazer também parte de várias equipas ou de várias publicações na área da arquitetura. Temos também connosco o Horácio Frutuoso, artista formado pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, sua cidade natal, mas trabalha e vive também em Lisboa, num cruzamento disciplinar entre a pintura e a poesia gráfica. E recorrentemente difunde-se o trabalho em diferentes plasticidades ou diferentes suportes plásticos, chegando mesmo também à vertente da performance. O Horácio desenvolve e colabora frequentemente com projetos editoriais e projetos gráficos, mantém uma colaboração regular com o Teatro de Praga desde 2016 e já expôs em vários museus já contemporâneos, como o Museu do Chiado, o Museu do Serral e também o MATE, que dá lugar a este programa onde nós estamos. Bem-vindos mais uma vez e obrigada de novo. Bom, como de costume, eu vou vos lançando aqui algumas questões e procurando que ambos reajam a elas, a partir, obviamente, de diferentes áreas de formação que vocês têm, mas de posicionamentos onde eu encontro algumas pontes entre os dois convidados que aqui tenho. Portanto, ambos têm sabido provocar, com palavras, sem dúvida nenhuma, o Pedro, numa altura de crise, levou para a Bienal de Veneza não um tradicional pavilhão ou uma convencional exposição, mas a crítica e a reflexão da arquitetura sobre o formato de jornal, difundindo assim o que é que se passava na atualidade portuguesa através, realmente, mais do que de imagem, através da palavra. E isso foi, de facto, uma pedrada no charco, como se costuma dizer. O Horácio, por sua vez, tem-nos habituado, de forma umas vezes mais subtil, outras vezes mais afirmativa, à introdução da palavra no espaço e de fazer com que essa palavra nos faça, muitas vezes, levar a um momento de reflexão sobre a própria arquitetura e colocar-nos num posicionamento crítico em relação a ela. Neste sentido, eu gostava de perguntar a ambos se, no anunciar do momento em que é preciso realmente uma nova consciencialização do espaço, não querendo fazer aqui uma menção bíblica, mas se, para vocês, a palavra continua realmente a ser à origem. Não sei quem quer começar, ou sou eu que dito. Horácio, para mim, olá a todos que estão a assistir à conversa e obrigado pelo convite. Sim, eu acredito que sim. Aliás, acho que até cada vez mais vai ter a importância. Porque tudo isto que aconteceu mostrou que nós temos que aprender a viver com uma grande capacidade de adaptação. Isso leva muito também à ideia de nomadismo, embora nesses últimos meses fomos obrigados a ficar fechados em casa ou presos num sítio. Ao mesmo tempo, também leva-nos a pensar como é que nós nos podemos adaptar a diferentes situações. Porque nem toda a gente, ou pelo menos o estilo de vida que a maior parte das pessoas hoje em dia leva, a casa já não tem o significado que antigamente tinha, de um espaço de permanência onde nós passámos a maior parte do nosso tempo. Hoje em dia, o nosso estilo de vida obriga-nos a que passamos a maior parte do nosso tempo e a nossa vida fora de casa. E pelo menos, por exemplo, no meu caso, a palavra surge como um meio de trabalho pela sua portabilidade e de maneira como pode também se adaptar a diferentes locais e diferentes públicos. No meu caso, sou artista e tenho sempre que lidar com o público, na maior parte das vezes. E eu acredito muito nisso, porque, por exemplo, cada vez mais as nossas formas de comunicação ou de relação com os outros é pela palavra. Embora a imagem e a produção de imagem hoje em dia seja massiva, a palavra e a forma que nós dizemos as coisas é o que nos faz distinguir as nossas posições e os nossos comportamentos. E não só por causa desta questão pandémica, mas também por uma questão política, isso cada vez é mais afirmativo. E acho que no futuro cada vez mais vamos ter que ter atenção e trabalhar cada vez mais isso. Sim, eu acho que a palavra é obviamente fundamental, a palavra é fundadora, sem palavra nós não éramos seres humanos. Nós usamos a palavra para comunicar, mas também para criar. Eu pessoalmente não uso muito a palavra para criar, mas como motor de criação. De facto, uso muitas vezes. Eu sou um grande amante de poesia, poucas pessoas sabem. Quando fiz o curso do Porto, todas as segundas-feiras passava no pinguim, onde se dizia poesia. Não sei se ainda existe o pinguim ou não, ou se continuam a dizer poesia às segundas-feiras. Mas eu gostava muito e para mim a palavra é prazer. Ou seja, nem sempre é assim, mas acima de tudo é prazer. E claramente falaste aí do jornal e a comunicação também. Na arquitetura, isso há um contexto específico, o jornal na Bienal de Veneza, mas antes se calhar de ir para o jornal de Veneza, eu queria dizer que a arquitetura é uma disciplina muito específica e precisa de média, ou seja, precisa de mediador para comunicar com os outros. Não quer dizer que a arte ou outras disciplinas não precisem, mas a arquitetura precisa. E, portanto, os jornais... No sentido de descodificá-la? No sentido de mediar, de comunicar, de descodificar, de ser um guia, se quiser, um cicerón. Mas, de alguma maneira, o jornal... E agora, indo para a Bienal de Veneza, o jornal surge num contexto de crise, onde nós não tínhamos pavilhão. Foi uma ideia muito interessante porque conseguimos, inclusive, a gente teve que acabar por ter pavilhão dentro do arsenal. Foi uma coisa paradoxal, mas é engraçada. Foi a primeira vez que Portugal teve um pavilhão. Efetivamente. Acho que no Pedro Gadanho também teve qualquer coisa, mas também no arsenal, se não me engano. E, portanto, dentro do arsenal. Ou seja, sempre tivemos pavilhão, mas fora. E, portanto, o jornal acabou por ser o nosso abrigo, o nosso espaço. E o conceito dessa Bienal era trazermos a Bienal de Veneza para Portugal. E, portanto, o jornal era esse mídia interessante que podia... Que havia várias coisas. Era uma grelha e eu fiquei apaixonado pelos jornais. Já era na altura, mas agora fiquei ainda mais apaixonado porque realmente é uma matriz que dá para fazer muitas coisas, para por muitos projetos, para comunicar muito bem. E, portanto, isso... A palavra vem sempre associada a estes meios de comunicação, quando tu queres comunicar. Eu gosto muito de meios de comunicação e agora aproveitando que estávamos a falar antes disso, que é... Eu agora vou fazer uma rádio porque vou mudar de espaço e uma das coisas que eu gosto muito também tem um fascínio, tem um fascínio imenso por... Eu acho que todos, quer dizer, não sei se todos, mas pelo menos da minha geração, do tempo das rádios piratas, eu fiz rádio pirata, como acho que quase todos fizemos. E, portanto, temos um bocado de fascínio da rádio e eu gosto imenso de rádio. Eu ouço muita rádio. Não sei se posso fazer publicidade, mas ouço a Radar, ouço muitas vezes a TSF, ouço muitas rádios. E, portanto, agora vou montar uma rádio também nesta ideia de nicho, nesta ideia de comunicar aqueles que são os nossos interesses. E uma coisa que é muito aquilo que eu procuro na disciplina da arquitetura, que é este desconfinamento. É curioso estarmos a falar de desconfinamento quando estamos todos confinados, mas eu uso esta palavra há uns tempos, que a minha prática é muito desconfinada, porque eu não acredito nesta coisa dos muros. É uma coisa muito típica dos últimos anos. Não era assim, digamos, classicamente. A arquitetura sempre foi uma não especialidade. É uma disciplina genérica. É uma banalidade dizer isto, mas é verdade. Ou seja, a arquitetura é um conjunto de coisas e o arquiteto é o coordenador dessas coisas, influenciada por muitas outras disciplinas, etc. E o saber da arquitetura é exatamente esse, é essa pluralidade. Há uma tendência dos últimos anos de especialização, de nicho, de quase dizer que a arquitetura é uma disciplina técnica, ou que está relacionada com os computadores. Não estou a criticar, mas estou a dizer que é uma tendência, ou seja, e que eu não me revejo nessa tendência. Acho que a arquitetura é uma disciplina cultural e, acima de tudo, é uma disciplina que agrega todas essas coisas. E, portanto, sempre é uma disciplina expandida e isso só faz sentido, na minha opinião, desse ponto de vista, que vai muito para além das paredes que nós construímos. É curioso este paradoxo, não é? Nós construímos paredes, mas a arquitetura vai muito para além disso. Mas, de facto, eu tenho apresentado, curiosamente, estava a dizer isto antes de começarmos, começarmos aqui o programa, que eu tenho apresentado. As minhas conferências chamam-se sempre Projeto Desconfinado. Inestamente, estamos todos desconfinados e, portanto, eu acredito muito nesta influência da arquitetura com as artes, com a gastronomia e com a DORC. A DORC gastronomia, cada vez acho mais que a gastronomia, é um bocadinho como construir os processos, a arquitetura, gosto muito de cinema, etc. E, portanto, gosto muito desta influência, desta dinâmica, desta coisa desconfinada e complexa, que é o nosso mundo. Não sei se falei demais, não quero tirar também aqui tempo ao Horácio. Estou a tocar num ponto importante, porque eu ia dizer, como segunda questão, que tu já tens afirmado várias vezes que a arquitetura, para ti, não é só realmente uma disciplina técnica e que não deve estar encerrada em si mesmo, mas deve funcionar numa multidisciplinaridade que ajude num posicionamento social. E, no fundo, aquilo que tu estás a falar vai ao encontro exatamente desta mensagem que eu queria passar. Por outro lado, o Horácio, nas suas várias posições, tem demonstrado uma enorme sensibilidade para nos fazer escutar os edifícios, para colocar recantos, editar mensagens, para nos confundir entre aquilo que vemos e aquilo que lemos. E, nesta perspectiva, eu gostava de perceber se vocês acham que se tem feito caminho, se tem cada vez mais consciente dos espaços que habita ou atenta à corruição e ao uso desses mesmos espaços, ou se ainda estamos muito longe dessa consciência por parte da população nesse uso. Agora, se começa tu, senão nunca mais me calma. Agora, voltando, vou começar ou continuar aquilo que era a pergunta anterior para encaminhar para esta. O meu interesse por trabalhar a palavra, ou usar a palavra como matéria para produzir trabalho artístico, surgiu de uma necessidade que durante um certo período de tempo eu tive, que eu não tinha ateliê. Também foi, isso também coincidiu com o período em que vim viver permanentemente para Lisboa. mas também não, ao mesmo tempo eu não queria estar a parar o meu, o que era o meu trabalho artístico, porque depois também nessa altura iniciei um trabalho em part-time, num museu, eu consegui também ter dinheiro e começar a construir alguma autonomia e então como também eu não podia trabalhar em casa, ou não poderia estar a fazer um trabalho artístico recorrente em casa, tive que começar a usar ou aproveitar outra coisa que eu estava a fazer e o que é que era, era leitura, era escrever, era tirar notas, por exemplo, nessa altura como eu usava imensos transportes públicos, comecei a ganhar um hábito que era estar a ouvir a conversa das outras pessoas e até só muitas vezes para retirar expressões que eu nunca tinha ouvido e anotando... Como? Boiarismo, perguntei eu. Um pouco também, assim, ou no interesse também de conhecer os outros, por exemplo, no meu dia-a-dia não costumo lidar com muitas pessoas, então há sempre, quando sai à rua e há de transportes públicos, há sempre esse fascínio por perceber o que é que as outras pessoas fazem e como é que são, como é que dizem, o que dizem. E ao fim de um certo tempo, confrontado com essa coisa de ter tantas notas, o que é que fazer com aquilo? Por exemplo, quando trabalhava no museu era um trabalho muito monótono, era estar sentado praticamente o meio inteiro a ver pessoas e também isso foi muito bom para mim, enquanto artista, analisar como é que um público, tanto muito informado ou público que não era de todo informado sobre o que é que é arte, como é que eles se comportam, como é que se lidam, como é que reagem, tanto com as obras como com os outros visitantes, como quem trabalha no museu. E no fundo foi, mais ou menos, durante esses dois, três anos, foi acumular todas essas coisas e como é que eu posso usar isso como trabalho. Na altura foram surgindo alguns convites para começar a fazer exposições e apresentar trabalho. Eu não queria também estar a usar trabalho que já tinha feito anteriormente, então aí surge a palavra como meio, que também não era nada de novo, porque há vários exemplos de artistas que fizeram, usaram a palavra. E é como eu poderia transformar isso em algo que representasse o meu tempo, a minha condição, as pessoas com que, ou o meio em que eu circulo e que eu lido, como é que isso pode se tornar algo novo ou criar essas relações? Posso te interromper? Sim, sim. Posso? Claro, claro, claro. Eu ia perguntar se o facto de realmente tu trabalhares num museu e estás, como tu próprio afirmaste, durante várias horas a analisar também o comportamento dos próprios espectadores num museu, se isso te levou ou se te ajudou nessas provocações? Porque muitas vezes quando nós vamos às exposições tuas, a palavra que tu colocas imposta num museu, impressa num museu, é uma palavra provocadora do próprio entendimento do espaço do museu e que a nós visitantes, obviamente que enquanto arquiteta posso ter uma leitura do edifício já condicionada pela minha formação, mas a nós visitantes colocamos muitas vezes ali num lugar em que, entre aquilo que tu dizes e a experiência que nós temos quando visitamos a exposição, aquilo que traz-nos às vezes até algum desconforto, e o desconforto aqui não é dito no mau sentido. E esta minha pergunta era se isso vinha exatamente dessa análise do comportamento das pessoas para também chamar a atenção dessa consciência do espaço. Sim, posso dizer que inconscientemente fiquei com o olhar treinado para ver nesse aspecto, mas também esse desconforto ou então essa linguagem irónica também é algo que me interessa muito usar. Porque, por exemplo, quando eu comecei a ser convidado para usar estes trabalhos de composição gráfica, poemas, eu pedia sempre aos curadores ou à pessoa que organiza a exposição que gostava de iniciar a montagem quando a exposição já estivesse pronta. Até para entrares em diálogo com tudo o resto, não é? Principalmente com os espaços que eram renegados onde a exposição estava a acontecer. Na minha opinião, enquanto artista, hoje em dia está-se a transformar os espaços expositivos todos iguais. Tudo aquilo que poderiam ser características que tornavam o espaço único com uma certa identidade, está-se a nivelar tudo. Nós hoje entramos num museu em Lisboa e é a mesma coisa que está a entrar num museu no Porto, em Madrid, na Finlândia, nos Estados Unidos. É a mesma coisa com as galerias. Hoje o espaço de uma galeria, pouco ou nada tem de diferente um espaço museológico. Isso acaba por ter impacto na produção artística que está a ser feita. Isso também acaba por ter um impacto na forma como as pessoas lidam, ou o público lida com a arte. Mas uma coisa, quem compra? Ou seja, há todo um sistema que está envolvido, que vai muito para além dos artistas e dos curadores, que também reage a isso. E no meu caso, quando eu penso como é que eu posso colocar estas composições numa exposição, é procurar exatamente esses espaços que não são olhados ou que não interessam. E como é que esses espaços também podem criar lugar de exposição. Às vezes estás ali no lugar quase que não se espreita a nós, ou na esquina que foi de negada, ou naquele parque do pavimento que as pessoas, se calhar, nem iriam prestar atenção, e tu colocas ali um ponto de exclamação, entre aspas. Ó Pedro, o Horácio está aqui, enquanto artista, a ter realmente uma leitura também crítica do que são os espaços expositivos, normalmente desenhados por arquitetos. E os arquitetos têm realmente uma voz, ou uma palavra, a dizer sobre o que é neste momento expor, porque impõe esse espaço. O espaço é sempre o lugar que impõe também, ou se impõe, à exposição. E neste sentido, gostava também que tu ligasse um bocadinho das palavras do Horácio, e repetisse um bocadinho sobre elas, e que fosse também um bocadinho em conta de tudo o que eu gostava de perguntar, desta ideia de nós caminharmos ou não, para os públicos terem cada vez mais o apelo à consciência do espaço. Porque é importante as pessoas entenderem os espaços que habitam, e aqui o habitam não estou a falar só do espaço de casa, mas realmente quando nós vamos ao museu ou uma galeria, ter o entendimento do espaço de todo o estado. Bem, eu vou, se calhar, começar pelo espaço público. E esta ideia de, eu estou convencidíssimo, eu acho que, já estava convencido, mas agora eu acho que, pelo menos esta é a minha apreciação, que este confinamento deu para entender, quem não percebeu, acho que, pronto, não sei, poderá ter, eu acho que o ser humano é um ser desconfinado, ok? É um ser que o seu território, o seu território por natureza, é um território, não é uma casa, não é um abrigo, não é uma gruta, é realmente um território. E hoje em dia, cada vez mais, então não seríamos seres humanos, ou seja, eu gosto muito do Barari, que agora está muito na moda, já o conheço há uns anos, mas ele diz uma coisa que para mim é fundamental e fundadora, que é nós, é muito simples, não é, toda a gente sabe que eles homens sapiens, só são homens sapiens porque acreditamos, não é, temos uma crença enorme em ideias, ou seja, acreditamos em ideias e podemos segui-las, e outra é que conseguimos colaborar com pessoas que não conhecemos e, portanto, isso permite-nos ultrapassar redes de 150 pessoas, temos cidades com milhões, territórios expansíssimos, redes incríveis e, portanto, nós somos naturalmente territórios e, portanto, nós somos territórios expandidos, que umas pessoas são mais expandidas, outras são menos, outras são mais internacionais, outras são nos bairros, outras são mais virtuais, porque o espaço público obviamente continua também na internet, porque hoje em dia é um espaço público sem dúvida, nos carros, nas autostradas, etc, etc, mas isso são tudo espaços públicos e, portanto, há uma convenção, há uma ideia um bocadinho convencional que eu, pronto, não subscrevo de que a praça, a praça clássica, que é o espaço público, também é um espaço público, é muito interessante esse espaço público e, neste confinamento, nós passamos a usar outro tipo de espaço público, mas isso não quer dizer que não tenhamos percebido que somos realmente seres territoriais, nós somos seres desconfinados por natureza, sem confins, na minha opinião. E, portanto, acho que esta ideia do espaço público é uma ideia, ou seja, esta crise que nós não sabemos, primeiro, é uma crise social e económica, que eu acho que é preciso dizer e que, evidentemente, para além de tudo aquilo que eu acho que as crises podem produzir, que as crises são sempre oportunidades e podem produzir mudanças cruciais urbanísticas, profissionais, humanas, etc, etc, é social e económica e, portanto, há pessoas que sofrem e que não têm nem ferramentas, nem possibilidades, nem rigorosamente nada para se defenderem e, portanto, é preciso ter cuidado também quando estamos aqui a falar, sem grandes teses ou grandes teorias, mas a verdade é que existe uma crise social e económica grave, ninguém sabe exatamente o quanto profunda é, e é uma crise muito atípica, eu acho que nunca aconteceu na história, quer dizer, aconteceu a gripe, a gripe da Mónica, etc, mas no mundo contemporâneo nunca aconteceu porque é claramente, na minha opinião, menos que uma guerra, menos destrutivamente, fisicamente, mas mais que uma crise financeira, ou seja, a crise financeira afeta, pedaços, etc, a guerra também afeta pedaços, não a totalidade do mundo e, portanto, ninguém sabe muito bem, estamos a viver tempos, na minha opinião, lá está, sem ter atenção às palavras e ter cuidado com elas muitas vezes que, eu vou dizer tempos interessantíssimos, não são interessantíssimos para muitas pessoas, isto é preciso ter isso em consciência, mas interessantíssimos porque é uma oportunidade, é uma oportunidade de mudança interessantíssima. Sim, mas interessante o sentido de nos levar a uma reflexão profunda, não é? Sim, e também uma oportunidade para fazer mudanças, ou seja, quando começou a crise, eu tive ali um momento, duas semanas, aliás, participei no Instagram com a Andréa Garcia, em que eu disse e que vou repetir e que acho que é verdadeiramente verdade, as crises são oportunidades e as pessoas fazem projeções, ou seja, nós projetamos as nossas ideias, quando nos perguntam o que é o futuro, nós projetamos. Se vocês estiverem um bocadinho atentos à literatura dos últimos 20, 30 anos, especialmente académica, é sempre sobre o futuro, é muito necessário nós projetarmos e fazemos sempre um esforço quando estamos comodamente sentados. Quando há uma crise, nós projetamos naturalmente, ou seja, somos quase obrigados a sacarmos cá de dentro aquilo que nós queremos projetar para a sociedade. Claro, as projeções são aquilo que nós acreditamos, eu vi coisas, nessa altura no Instagram disse, coisas engraçadíssimas como vi um neoliberal dizer que era a oportunidade de acabar com o comunismo e vi um comunista dizer que é finalmente que podemos fazer uma sociedade comunista. Portanto, isto são extremos evidentemente, mas os dois argumentando obviamente muito bem, mas isto é a oportunidade de, ideologicamente, vamos cá para fora aquilo que é os nossos modelos de sociedade. Com uma crise tão profunda como esta, pode gerar este tipo de debate, que eu acho que é muito interessante. Deixa-me só acabar, salto já para, salto imediatamente para as exposições, mas queria só dizer uma coisa que é, nesta coisa toda, eu acho que há um, tenho pensado um bocado nisto que é, e nas oportunidades e nesta coisa de se poder realmente revolucionar, entre aspas, uma forma de viver a cidade, uma forma de mudar, se calhar eu mais utopicamente começo logo a imaginar como é que poderia ser uma coisa mais articulada, não fechada na cidade daquela com as muralhas, mas intermunicipal, aquilo que é o espaço urbano, aquilo que é o território, etc, etc, mais alargada, mas há uma espécie de engodo. Sabem que o engodo é aquilo que se põe nos anzóis, enquanto o isco para pescar. Eu, às vezes, tenho medo de estar a morder o isco e estar enganado na minha loucura de arquiteto autista, que é, há uma espécie de nihilismo que é, se calhar, não sei até que ponto, efetivamente, se estas coisas realmente vão acontecer, se vão acontecer genuinamente, ou seja, se tem uma necessidade genuína das pessoas, de todas as pessoas, ou se não é, mais uma vez, uma daquelas coisas que nós andamos a patinar e que, em setembro, já estaremos todos a falar outra vez, em setembro isto tudo esqueceu, porque, olha, já não há números, o vírus foi financiado para não sei para onde, para mar, para uma coisa de assim no género, e pronto, e voltamos ao que estávamos como se nada fosse. E eu tenho um certo receio que a genuíno, a genuíno, o genuíno que tenho ouvido em debates, em artigos de, mesmo políticos, ou seja, que aconteceu em Paris, por exemplo, etc., em várias cidades europeias, não seja só uma espécie de, já agora, deixa cá fazer aqui uma cena de teatro temporário, e isto vai voltar, dentro de momentos, voltamos ao que estávamos. Eu não tenho. Não é? Eu falo muito, eu sei, eu falo muito. Não, 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 eu estava a dizer que... Desculpa, Horácio. Não, está ótimo. Isso é uma espécie de parênteses na sociedade, para depois retomarmos exatamente ao ponto onde nós estávamos, não é? Sim, e eu não tenho problemas com, eu queria deixar claro, que é para ninguém saber, muitas pessoas não sabem aquilo que eu penso, mas eu não tenho nenhum problema com a indústria do turismo, ok? Quando eu digo voltarmos ao que estávamos, não é que eu achasse que havia turismo a mais ou turismo a mesmo. Eu respeito tanto a indústria do turismo, como respeito tanto as outras indústrias. Acho que havia muitos problemas, e existem muitos problemas na cidade, e um deles são de articulação de território, de vivermos realmente a cidade como ela, com espaço, com tempo, com... e lá estávamos fazendo as nossas projeções daquilo que gostávamos que fosse uma cidade, mas não tenho problema específico de que aí tínhamos muito turismo ou tínhamos pouco turismo. Acho que evidentemente, e é óbvio, que Lisboa estava saturada e por não ter havido um travão que pode haver um travãozinho, podíamos realmente ter uma cidade muito mais equilibrada, mas a verdade também, isto para os grandes críticos do turismo, é que Lisboa em 2014 que eu fiz, a Bienal de Veneza, fizemos um jornal em que o número 2 era sobre Lisboa, Porto e todas as cidades de Portugal e estavam vazias. 75% da... Era um número assim assustador... Não sei se era 75%, vou estar aqui a mentir porque não me lembro exatamente o número, mas era um número assustador de edifícios vazios, devolutos, sem ninguém, ou seja... Portanto, é normal que a rapidez do turismo, desta indústria que é voraz, a comer, estas coisas, tenha realmente sido rápida e, portanto, eu não... gostava de ser mais analítico do que crítico. Não, tu... Exposições. Ah, ok. Pronto, eu acabaria de pegar neste masquê difícil. Exposições. Eu não podia concordar mais com o Horácio, eu concordo muito contigo. Aliás, vou ter uma galeria. Vou ter uma galeria que vai ser a antecâmara do meu novo ateliê. É isto aqui. Vamos abandonar, vamos para o novo. Vamos abandonar, não vamos deixar. Vamos para o novo ateliê que vai ter uma galeria na entrada e realmente tenho pensado muito nisso. Uma coisa engraçada foi quando eu fiz a exposição do José de Guimarães na Biblioteca Nacional, que não é uma sala de exposições, ou não é um museu, é uma biblioteca. Nós criamos um espaço e já tinha... É a segunda exposição que faço com o José de Guimarães e a primeira foi no Museu do Oriente, portanto, um museu mais clássico e foi muito específico. Neste foi uma coisa montada, foi uma espécie de museu dentro do museu, muito interessante e usando-nos a cor. E eu no início achei que aquilo... A proposta foi minha, mas não estava muito seguro do que estava a dizer, porque tem... Eu acho que todos... O Horácio está-se a rir porque deve estar a pensar o mesmo que eu, que é... Nós estamos estandarizados, que é uma exposição, uma galeria branca. Branco, tem que dizer branco. Para a obra... Para a obra sobressair. Para o White Cube, não é? Mas também já não... White Cube, não sei. Pronto, não sei de onde é que isso surgiu. E eu... Surgiu a cor e depois fiquei um bocado assustada e fui investigar. Tipo, achei que ia ver, mas quando é que surgiu o White? E realmente o Renascimento... O Renascimento... O princípio do século todo, com todos aqueles Salão de Paris, etc. É tudo pintadas para que tinham imensa cor. É uma coisa totalmente modernista. Não sei dizer exatamente, mas parece um bocadinho que o Aba House, anos 30, anos 40, começa a tornar-se uma espécie de moda que depois fica. E que hoje parece uma coisa que, se tu disseres, vamos pintar isto de verde ou de cor de laranja, fica tudo... Mas isso é uma galeria, uma galeria não pode ser verde, porque depois não permite-se... Então, só para resumir, fizemos a exposição e as obras do José de Guimarães ficaram mil vezes. Já são espectaculares, mas as cores ficam incríveis. Porque quando tens uma cor por baixo, ressalta imensas cores. E isto era o que eles sabiam nos salões de Paris, etc. Ou seja, eles nem pensavam sequer em pôr branco porque as cores desapareciam. É uma coisa que... Por exemplo, também podemos pensar no... Eu não conheço o papel do José de Guimarães, não faço ideia de ser isto que eu vou dizer. Mas, por exemplo, também podemos pensar no lugar ou no ambiente onde a obra também é produzida. No caso de um pintor, eu acredito que o Ateliê esteja cheio de cores, de tintas, de pincéis, de paletas, de outros trabalhos. E que, obviamente, quando o artista está a escolher as cores que está a usar e as mechas que vai pôr, é sensível a esses estímulos. Outras cores e outras mechas, outros trabalhos estão ao lado. Então, que quando estamos a pôr num espaço limpo, entre aspas, ou aquilo que se considera limpo, está-se a despelar ainda mais. E isso, muitas vezes, na minha opinião, muitas vezes isso não enriquece o trabalho. Exato. Nivela o trabalho. Mas deixa-me dizer, Horácio, que só aprendi isto agora. Aprendi isto há pouquíssimo tempo. Ou seja, aprendi com a minha própria experiência, porque para mim um espaço de exposição era branco. Hoje já aprendi, mas só a trabalhares com artistas e só a fazer experiências, é que tu consegues realmente evoluir. Isso é que eu sou muito desconfinado, porque só assim é que tu consegues evoluir na tua disciplina. Claro, claro, claro. Na minha experiência, por exemplo, obviamente que só altamente sou desistido, se me apresentarem um espaço com um pé direito de 4 ou 5 metros, com um plazer incrível, com um chão cinzento, funciona muito bem na fotografia e para fazer portfólio, é sempre um plus. Mas o meu percurso, eu tive várias experiências em que tive de trabalhar com uns espaços que era o pior para fazer uma exposição, que na verdade isso foi o que me deu sempre mais prazer em trabalhar ou estar a preparar uma exposição, porque obviamente é sempre um pesadelo, é sempre uma dificuldade absurda estar a montar uma exposição. Por exemplo, lembro-me quando acabei a faculdade, no ano a seguir, e meus colegas tivemos um projeto que foi desenvolvido juntamente com os maus hábitos, no Porto, em que nós alugamos o que era um stand-up automóvel, que teve uma caixa toda em vidro, com um padrão em mármore no chão, e nós alugámos aquilo durante um ano para fazer exposições lá. E obviamente, era uma reposta ridícula, mas era aquilo que nós conseguimos arranjar. E de facto, todos os artistas que convidámos para expor lá, e eu próprio também depois acabei por expor lá, fizeram propostas brutais que... E eu encontro uma expectativa óbvia do que poderia ser feito lá. E isso acho que foi muito rico para toda a gente que participou nesse projeto, e de certeza que acabou por ser um momento-chave no seu percurso. Ou então, por exemplo, a galeria com que trabalho, no primeiro ano que a galeria abriu, o chão da galeria era todo azul. E houve imensa gente que criticou artistas a dizer ''Ah, não, o meu trabalho nunca mais algum dia iria ser mostrado aí''. Não sabe-se, porque a partir do momento que o teu trabalho sai do que eu te faço a responder, o que é que tu vai parar. E a piada também é exatamente essa, é pensarmos como é que... Eu agora estou a falar um caso de um canto artista, que é como é que as nossas obras também podem ter uma certa autonomia, como é que podem reagir a esses diferentes espaços. Mas, para mim, a questão fulcral neste todo é exatamente essa perda de identidade. E agora até relacionando com o que é a cidade a transformar-se com o turismo, como tu falavas. Sim, eu sou da opinião que as cidades precisavam de uma inovação e também Lisboa, 10 anos atrás, era uma cidade altamente deprimida. E agora já não é, mesmo para quem vive cá, apesar de todas as transformações que houve, é uma cidade agradável. E eu vejo muito essa unificação, por tudo no mesmo nível que acontece nos espaços culturais, um bocado assustador, porque... Tira a pimenta, as coisas ficam insossas. Acaso precisa sempre de tudo o mesmo. Por exemplo, em alturas inaugurações, eu sou para 10 inaugurações a galerias diferentes ou a museus, e no final da semana já não consigo quase ter a certeza onde é que eu vi isto, vi aquilo, porque a recordação que tenho das pessoas que me encontrei ou das coisas que vi, o fundo, o contexto, parece sempre ser o mesmo. E acho isso estranho. No fundo que estás a falar é que tu guardas a memória das obras, mas não há identidade no espaço, não é? Exato. É uma coisa que agora nós, de repente, fizemos todos com a mesma roupa. Será que cada um de nós iria... Claro, evidentemente. ... ter uma solididade mais vincada? Mas acho que há um ótimo exemplo disso, por exemplo, estava aqui a me lembrar de vários exemplos que quando o Horace estava a falar, por exemplo, a garagem em sul, era uma garagem, e agora é uma excelente, fantástica sala de exposição de arquitetura. Eu já vi lá exposições impressionantes, aliás, a Homeland, o Bienal de Veneza também lá esteve, e a forma, aliás, aquilo ser um estacionamento, portanto, não foi pensado de todo para uma sala de exposições, de todo, portanto, deste tudo lá como se fosse uma garagem, e, portanto, permite realmente exposições impressionantes. Portanto, isto é uma espécie de autocrítica, efetivamente, mas é para dizer também que a arquitetura sendo desconfinada é a forma dela aprender. Eu acho que nos últimos anos, como uma espécie de... Realmente diferenciada pelo modernismo heroica, de autoestímulo heroico, que acha que sabe resolver tudo sozinha, e autorreferenciá-la, faz com que não perceba, como acabei de dizer ao Horácio, e a ti também, que é que, efetivamente, eu aprendi há pouquíssimo tempo que, efetivamente, o branco não é o melhor para expor quadros, que é uma coisa que eu não sabia. Pode ser, pode ser, não é? Não tem que... Pode, mas... Pintura, pintura... Hoje em dia tenho muita dificuldade em achar que o branco é o melhor. Mas pronto, mas o, de facto... Depende dos artistas, como é evidente. Depende dos artistas... Não tomar o branco para adquirir. Exatamente, não se deve tomar o branco. Aliás, é uma cor como outra qualquer. Mas uma coisa que eu... Sobre os... Sobre os museus, ou sobre a exposição, aquilo que eu acho que... Eu gostava de acrescentar àquilo que o Horácio disse é que... Eu acho que ele definiu muito bem aquilo que são os panoramas... Eu não sou um verdadeiro curador, sou arquiteto, e depois fui convidado para ser curador de uma Bienal de Veneza, etc. E, portanto, não sou realmente um curador. Gosto muito de arte, estou sempre associado... Tenho muitos amigos, fotógrafos, artistas, etc. E, portanto, sou curador. E, portanto, estou sempre um bocado ligado. Mas, realmente, não sou um conhecedor da parte dos museus. Mas, de facto, há uma coisa que eu gosto muito. O CCA fez um livro aqui há pouco tempo que se chama Museum is not enough. De facto, eu acho que o museu não chega, não é suficiente. E aquilo que o Horácio estava a dizer, eu acho que é fundamental. A dinâmica cultural não chega... Tem que se ir para além das instituições. As instituições, obviamente, têm que fazer... Têm também ser desconfinadas, na minha opinião. Fazer a minha opinião. E não quero entrar em polémicas, nem em... Não, não. Nós estamos aqui num programa que se chama Museu Fora de Portas. E que tu estás a... Começaste, exatamente, com a última pergunta, ou a última resposta, a falar de espaço público e do espaço da cidade e do desconfinamento e que não chega a ficar pelas instituições. E eu ia... Por que estás nesse sentido? O que é? Eu, há poucos dias, li um artigo com a tua autoria no público, ou com a tua autoria no público, em que falavas realmente de uma Lisboa que tem que mais do que nunca estar ativa, ser criativa, transformadora, presente, tudo isso. O próprio Horácio já expôs em contextos não museológicos e tu há pouco referenciaste a Andréa Garcia, que aliás foi a nossa convidada na semana passada, e o Horácio expôs, por exemplo, na Bienal da Maia, onde a Andréa foi contaminar a cidade, não é? Houve vários momentos da cidade e não só os espaços culturais. E, neste sentido, eu gostava de se perguntar se vocês acham realmente que o espaço público é o lugar por excelência para, neste momento, no agora, nós darmos lugar à manifestação artística, ou seja, mais do que o museu, mais do que a instituição, a manifestação artística acontecer em espaço público. A resposta é obviamente que sim, mas a resposta é com sim com muito cuidado, no sentido que estamos a passar um problema sanitário. Significa que se nós fizermos uma... Temos que espalhar estes acontecimentos por todo o território. Quando se fala da cidade, fala-se de Lisboa e fala-se provavelmente até à segunda circulada. Lisboa é muito mais do que isso, é grande Lisboa, é todo um território vastíssimo que também vivem pessoas, não vivem animais, vivem pessoas, e portanto, esse território tem que ser considerado. Estou a falar de Lisboa, mas podia estar a falar do Porto, podia estar a falar de outros territórios. Mas de facto, tenta-se sempre pensar vamos fechar no Chiado, ou vamos fazer na Praça do Comércio. Não, porque aqui há um risco enorme, ou seja, para mim parece-me óbvio e evidente que a cultura deve encher as nossas ruas, aliás, as pessoas devem encher as nossas ruas, mas elas não podem, como vocês sabem, e estamos todos a passar este problema sanitário, não é? Podemos ter conversões de mais de 10 pessoas, ou de 20, não sei exatamente o que é que diz a Direção-Geral de Saúde, mas temos que cumprir essas regras, e portanto, aquilo que tem que ser feito é espalhar isso. E portanto, acho que, e é muito benéfico, e aí sim, é que eu vejo a oportunidade, vejo a oportunidade de fazer uma rua em Benfica, uma na Amadora, um no Casal Ventoso, outro na Cova da Moura, outro na Encintra, outro, e fazer vários sítios onde os próprios bairros pudessem realmente ter esse espaço. Temos espaço e temos oportunidades que nunca mais acabam. E todas as pessoas que tu mencionaste, a Andreia, o próprio Horácio, etc., muitas outras pessoas, nós temos um potencial enorme e vastíssimo. Às vezes faz um bocado de confusão estas coisas de não se aproveitar o potencial. Tu há bocado dizeste que a minha representação da Binal de Veneza foi uma pedra no charco, eu não acho que foi pedra no charco nenhuma, foi uma consequência normal olhando para a realidade e para as pessoas que estavam a fazer coisas interessantes. Um curador, se calhar com mais conservador e mais receio, diz, vou levar o Sisa, porque eles ganham um Pritzer e, portanto, se eu o levo, valido-me a mim e, portanto, não corro riscos. Posso dizer, com nenhum tipo de problema, as 10 pessoas que eu levei, daqueles, dois ou três já se separaram, outros eram novos, eram 30 anos e, portanto, acontece. Ótimo é a vida, não tenho nenhum problema porque isto não me desvalida, de alguma forma, aquilo que era aquele momento, aquele momento de realidade. Só para acrescentar uma coisa, uma vez que eu li uma entrevista em 2000, ou se precisa, para a revista D'Arts, uma revista italiana, D'Arts, e ele no fim disse-me, off the record, já tinha desligado o coisa, ó Pedro, porquê que não entrevistas os mais novos? E eu disse-lhe, desculpa, eu disse, não, é que, eu só sou o Sisa, eu só sou quem sou, porque no meu tempo houve pessoas muito corajosas que me entrevistaram e que me publicaram. E eu, a partir daí, olha, ficou aqui, nunca mais me esqueço. Faz sentido, aproveito para vos perguntar, há pouco, também, o orácio muito novo, começou a expor em museus icónicos, e acho que tu também, ainda numa idade relativamente terra, tiveste a oportunidade para ter uma voz ativa, realmente, no nosso contexto cultural. Vocês olham para Lisboa como uma cidade que tem dado voz às novas gerações e tem um compromisso intergeracional para o questionamento cultural, ou acham que realmente são sempre os mesmos a falar com eles? Horácio? Olha que eu falo, eu falo, eu sou, isto aí tens de desligar-se, não? Já falas muito bem. Quanto a essa questão, Fabrícia, sim, eu pessoalmente acho que sim. Tem um passo para as novas gerações? Eu acho que sim, de diferentes formas. Agora, eu também, eu tenho uma opinião muito vincada em relação a esse tema, é preciso mais iniciativa própria. Acho que as pessoas não podem ficar tanto à espera que essas oportunidades surjam ou que lhes sejam dadas, mas também ir atrás e criar essas oportunidades. E acho que, por exemplo, nesse aspecto já tenho uma opinião mais vincada, que é, sim, Lisboa tem um potencial tremendo, enorme, para as pessoas criarem os seus próprios projetos, as suas próprias oportunidades e, isso cara, aí sim, há uma maior oportunidade de terem visibilidade e de crescimento. Eu acho que sim, eu acho que o pior de tudo, e que é um problema a nível nacional, é o pós. Porque eu não acho que seja difícil uma pessoa poder mostrar o seu trabalho em museus, em boas exposições, trabalhar com bons artistas, até haver esse algo intergeracional. O pior é sempre o pós-isso. Por exemplo, eu falo no meu caso, que é, como é que daqui a um ano faço 30 anos, como é que será um artista de média carreira? Porque a verdade é que, em Portugal, não há uma valorização de artistas de média carreira que se caem quando eles estão na melhor fase da sua produção artística. E quando estão com mais voltados, estão voltados. Não salves, é isso que estás a dizer. Sim. Porque depois também acontece um problema de estrutura, porque, por exemplo, o principal problema de um artista da minha geração é não ter uma estrutura sólida. depois esforçamos e fazemos os impossíveis para dar continuidade a essa estrutura. Isso é que é comum. Estava a te ouvir mal. Estavas a ver. A questão que eu estou a dizer é, depois de um artista construir a sua estrutura e conseguir mantê-la, às vezes até assim de uma forma muito frágil, como é que dar continuidade a essa estrutura. Isso é que é sempre um problema, ou tem sido um problema grave. Mas isto diz-me porque? Estávamos a falar disso. Estava a falar... Para dar espaço aos jovens. E a voz para os mais jovens na cidade de Lisboa. Sim, eu acho que sim. Acho que também tem de haver mais motivação e as pessoas não ficarem tanto à espera que essas oportunidades apareçam. Porque... Lá está, aquilo que eu estava a dizer sobre o Cisa Vieira dessa entrevista, que é se todos nós criarmos uma ideia de comunidade e que se eu mostrar interesse sobre alguém, um par meu que está próximo e que vive na mesma realidade que eu, digamos, no mesmo espaço público que eu, todos crescemos com isso. Agora, quando tentamos ir para o que está mais distante ou aquilo que já está ultrapassado, o que não perde o seu mérito de todo, mas já está ultrapassado, as coisas não evoluem, ficam na mesma. Porque, por exemplo, quem não... Por exemplo, na área cultural, aquelas pessoas... Por exemplo, o poder político, claramente, e temos visto isto nas últimas semanas, não têm uma noção real do que é que realmente está a acontecer a nível cultural, o que é que está a ser produzido, o que é que está a ser discutido, quais são os interesses. Se nós artistas, curadores críticos, toda a gente, se focarmos em quem são os nossos pares, qual é que é a nossa realidade e produzir algo com isso, essas pessoas nunca vão saber. Isso também não invalida quem já está estabelecido e quem já é reconhecido, quem sempre falado. Mas, se houver esta interligação e esta procura de criar uma rede, acho que as coisas se tornam muito mais fáceis e melhores. Mas, há pouco estávamos a falar desta coisa do espaço público e eu também lembrei-me de um perfeito exemplo desta questão dos espaços e como é que os espaços podem ter leituras importantes, não vou dizer diferentes, que acabam de alguma forma no contexto onde eles estão. Por exemplo, há uns anos, penso que foi há 10 anos, apresentou uma exposição que eu acho que foi muito importante até para a própria instituição. Eu sei que aquilo foi por vontade da artista, não foi por vontade do museu, foi a exposição da ANA Jota relativa ao prémio que lhe foi atribuído, em que ela recusa fazer a exposição no museu e então a exposição aconteceu num espaço, umas ruas atrás do museu. Para mim é que aquilo teve muita importância principalmente porque como é que o museu como é o mate, o novo museu que acabou por vir mudar completamente toda a paisagem do rio e toda a zona do Boulain, aquilo não é só um museu, é um miradouro, é um monumento para ir lá tirar fotografias, mas que impacto é que isso também está a ter? Enquanto museu simbólico, simbolicamente, o que é aquilo? Que impacto é que é que está a ter realmente nas pessoas? Para quem não é de Lisboa ou para quem está de visita, é muito importante, mas será que é importante para as pessoas que vivem ali ou que já viviam ali naquela zona? Ou a sua leitura de cidade, é isso que está a dizer? Exato. E as pessoas que vivem ali naquela zona, que eu acredito nessas ruas, que eu acredito que são pessoas que não são públicos do mate, quão importante é que aquilo foi? De repente, uma loja que estava abandonada, que a maior parte das pessoas que vai visitar Boulain não passa por aquelas ruas, ou terem de ir ver uma exposição de uma artista que foi premiada pelo museu, são obrigados a ir para essas ruas, a ter que usar um espaço, não um espaço de todo museológico, qual foi a importância que isso teve? As pessoas que vivem nessa zona da cidade, nunca mais vão se esquecer do nome da Ana, não vão se esquecer da exposição, sabem explicar e falar sobre este trabalho muito bem, e passaram a frequentar mais o museu e a ver as exposições que acontecem lá de uma outra maneira. Isto, na minha opinião, já é uma, digamos, já é produzir trabalho artístico para o espaço público, embora temporariamente, mas há aqui um poder simbólico que ficou e que certamente é a forma como essas pessoas se relacionam com a arte. E acho que muitas das vezes nós esquecemos de pensar nisso, não é preciso estar a fazer uma escultura para uma rotunda ou estar a fazer uma intervenção numa parede gigantesca na Baixa de Lisboa para fazer uma boa intervenção no espaço público. Sim, muitas vezes há esses processos simbólicos. Por parte das instituições invadirem no bom sentido esse espaço público, contaminar esse espaço público e perceberem realmente que têm que sair das suas tradicionais paredes brancas e ter uma lógica quase território de afeto muito mais próximo com a própria população da cidade onde está inserido. Porque tal como o Pedro estava a dizer, Lisboa também é benfica, Lisboa também é o casal ventoso, Lisboa... Se não é uma Lisboa que é visível, se cai, é por nossa culpa também. E como é que podemos transformar isso? Não sei, é uma questão, mas não é impossível. se cair muitas vezes nós vamos para tão longe para procurar um certo esotismo quando aqui ao lado temos coisas incríveis que não acreditávamos. O Pedro está a concordar contigo. Realmente. Não, esta coisa do esotismo é absolutamente essencial. Eu fiz uma vez um workshop no segundo torrão, que é um bairro de lata com o UAL e de facto convidei vários arquitetos, na altura jovens arquitetos, já vou lá à questão dos jovens, o Paulo Moreira, etc. E o Paulo Moreira e o Pedro Clark que trabalhava no Castorri, os MOB, os LIK, e ele, por exemplo, o Lucas Torri, o Pedro Clark e o Paulo Moreira trabalhavam em África. Portanto, eles estavam sempre a trabalhar em África e o Paulo Moreira disse-me na altura e o Pedro, tens razão, não preciso ir para a África, podemos trabalhar aqui. Ou seja, às vezes temos, não tem mal nenhum dizer que de facto não se deva trabalhar em África, não se deva trabalhar nos territórios, mas de facto às vezes temos coisas tão perto que nem sequer conhecemos, que era isto que ele me queria dizer, ou seja, ele não conhecia aquilo, não sabia nenhum momento que isso tinha e realmente havia uma necessidade enorme de ajuda e ainda existe uma enorme necessidade de ajuda. Pronto, em relação aos jovens, estávamos a dizer que eu e o Horácio tivemos, digamos, o respeito, e por acaso não, concordo, quer dizer, pelo menos na minha parte, do respeito muito cedo, ganhamos prémios muito cedo, etc. Não, tu já és super velho. Não, 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 aquilo que eu ia dizer é que muitos amigos meus dizem muitas vezes tens muita sorte, eu digo, a sorte está muito trabalho, eu acho que o Horácio também, é verdade, o Horácio está a dizer que sim, eu acho que há aqui uma coisa, como estamos a fazer aqui uma coisa pública, tem que se desmistificar, que é, isto não é uma coisa que sai na farinha Amparo, isto está muito, muito trabalho, e se eu e o Horácio muito cedo tínhamos algum tipo de reconhecimento foi porque não só aproveitamos as mini oportunidades, nem sequer era uma oportunidade total, era uma coisinha, mas a gente, e ficaste lá, e trabalhaste, e não sei o quê, e depois aquilo cresce, é que um bocadinho, tem que ser agricultor, concordo, e nem toda a gente tem agricultor, eu dou sempre esta metáfora aos meus alunos, que é, eles acham que é tudo instantâneo, isto não se compra no supermercado, isto mete-se a semente, regs, especialistas, não é, fazer uma ligação entre a arquitetura e a própria agricultura, e tu estás agora a fazer este caminho, mas faz todo sentido, para... Não estou a dizer que é arquitetura, acho que isto é transversal, em relação a tudo, todas as profissões, ou seja, as coisas em trabalho, e não é só isso, é curar, é tratar, é regar, não é tipo... É constante. Ai, não cresceu, ah, como é que é possível que não cresceu? Claro, se não vais lá, se não fazes, se não sei o quê, se não trabalhas, como é que não cresceu? Claro que não cresceu. E portanto, acho que há aqui esta desmistificação que é importante, e todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que eu conheço e que gostam, artistas, não artistas, etc, arquitetos, trabalham imenso, trabalham muito, muito, muito. Há uma coisa que eu gosto muito, e tenho muitos amigos que o fazem também, que é, eu não diferencio muito bem, eu não distingo muito bem aquilo que é trabalho e aquilo que é prazer, eu não destaco, é uma sorte que eu tenho, é uma coisa que eu construí e que eu gosto muito, se calhar, algumas pessoas, por exemplo, a minha família, se calhar, talvez não sei tão mal, mas eu estou sempre a trabalhar, no fundo, ou seja, estou a fazer os bonecos com os meus filhos em barro e estou a trabalhar, estou a desenhar e estou a trabalhar, e portanto, estou sempre com a cabeça ligada, mas é uma coisa que me dá prazer, eu não faço sem sacrifício, eu trabalho por prazer, eu leio poesia, aos meus filhos também, e que eles não gostam, mas eles vão depostar, e é uma questão de prazer, e portanto, eu acho que há um contínuo de trabalho, que é uma coisa que, não sei se jovens ou mais velhos, ou etc, não sei se há espaço ou não há espaço, são os novos ou mais velhos, mas de facto, existe esta dinâmica, em relação aos jovens, aquilo que eu queria dizer, e a razão pela qual eu fiz aquela bienal, com os jovens, foi porque naquela altura era necessário, e era necessário realmente, dar energia aos jovens, há uma coisa que as pessoas não se podem esquecer, que é, se a arquitetura no Brasil, que teve uma, um traço gigante, fantástico e não sei quem, morreu, ou seja, todos os grandes, a arquitetura portuguesa, que é espetacular, que tem grandes mestres, etc, pode morrer amanhã, portanto, a continuidade é muito importante, e é muito importante, dar espaço, a jovens, trabalhadores, espetaculares, com obra incrível, e eu acho que isso, essa continuidade é que é importante. Só dizer mais uma pequena coisa, que o Horácio disse, que eu concordo também, que é, estamos muito em acordo, isso, eu não gosto disto. Não, eu explico, eu gosto mais de estar em desacordo, do que em acordo, o desacordo, eu gosto muito de movimento, e o movimento requer, favores e contras, ou seja, contrastos, nós para andar, temos que mexer músculos, que são contraditórios, portanto, não há movimento, estamos sempre em acordo, mas pronto, a próxima combinamos, e tu dizes umas coisas que eu estou a dizer completamente de desacordo. Mas eu estou em acordo com o que ele disse, porque, não só da expectativa que as pessoas têm, que as instituições os chamem, é verdade que o Museu Isnota Neuf, é verdade que, se calhar, as instituições estão muito cristalizadas, ou estão enferrujadas, algumas, é preciso limpar um ferrujo e pôr um bocado de óleo, etc., mas elas até fazem às vezes um esforço de inovar e de produzir, etc. Mas a verdade, pelo menos aquela que eu conheço, é que realmente, e conheço especialmente aquela italiana, em que são as galerias, que são os agentes culturais, que movem, sei lá, estou a pensar no Yves Klein, no Burri, no Manzoni, até recentemente a Vanessa Bicroft, Maurício Catalano, ou seja, vários artistas que nascem não das instituições, nascem do seu empenho, e muitas vezes da própria galeria, dos próprios agentes culturais, chama-lhe galeria, chama-lhe associações, chama-lhe grupo, chama-lhe dinâmica, e esta dinâmica cultural, para acabar já me calma, esta dinâmica cultural é muito provocada por uma coisa que eu acho que faz falta, eu gosto muito, já perceberam que eu gosto de poesia, e eu gosto muito do Alberto Pimenta, e o Alberto Pimenta diz uma coisa que eu acho que é fundamental, eu sempre, nunca percebo muito bem porque é que nós éramos tão maus em artes plásticas, nós somos um bocado maus em artes plásticas, eu sei que isto é um bocado polémico, o Alberto Pimenta também o diz, mas ele diz que é preciso loucura, sem loucura não há artes plásticas, e eu acho que muitas vezes os artistas se comportam como os meninos, eu que sou arquiteto, às vezes pareço mais artista do que arquiteto, e isso não é normal, ou seja, não pode ser, os arquitetos realmente não precisam ser tão loucos, porque senão as coisas não se constroem, e não realmente não, existe uma certa metodologia, etc, etc, mas os artistas precisam de loucura, loucura, é só isto. Nós estamos a dizer ao fim do nosso tempo, mas eu tinha mais uma questão para vos colocar, e vou tentar de forma breve, colocá-la na mesma, que é, como já foi aqui referido, vocês trabalham ambos com palavra, e trabalham ambos em suportes de redação e de edição, normalmente muito mais associados ao consumo objeto-papel, mas como sabem, nos últimos anos nós fomos sendo empurrados para uma era digital, para uma cidade digital, e todo este momento de pandemia nos levou a reforçar, vivermos realmente num contexto virtual, aliás, nós estamos aqui hoje todos a fazer esta conversa sem nos vermos ao vivo, sem nos dar ao meu braço, mas a fazer com que as coisas aconteçam. Eu gostava de perceber qual é que é a vossa visão, entre vantagens e desvantagens, entre algum conservadorismo, saudosismo, ou até algum fervor em torno do que são realmente as questões mais futuristas, como é que vocês olham para estas dinâmicas de cidades virtuais onde nós estamos neste mês a dia? Começo eu? Não, começo a estudar melhor. Se não... É igual. Eu também não vou-te dizer muita coisa sobre isso. Eu sou um adepto da tecnologia e do desenvolvimento virtual e, por exemplo, que haja cada vez mais plataformas onde haja liberdade total para as pessoas dizerem e fazerem o que quiserem. Porque eu acho que isso só nos torna melhor as pessoas, mais ricas, com a mente mais aberta. Por exemplo, se há plataformas, se calhar, há um ano ou há dois anos estavam consideradas mortas, por exemplo, como o Twitter. Atualmente aquilo é um campo de guerra total de opiniões e pessoas a insultar-se. mas eu acho que também é necessário, é importante que haja. Nós precisamos disso e... Por exemplo, esta coisa de... Eu vejo muitas pessoas a queixar-se desta coisa das conferências e fazer reuniões por Zoom, por Skype e a queixar-se disso. Mas eu acho que também torna o trabalho muito mais eficaz e muito mais rápido. Porque, por exemplo, não é o meu caso, penso também que não seja o vosso, que aquelas pessoas que faziam, tipo, duas ou três viagens por semana para irem dar uma aula ou para terem uma reunião. Isso é ridículo. Não faz sentido nenhum. O que sentido é que faz estar uma pessoa a apanhar um avião para ir dar uma aula ou para ir ter uma reunião? Nós já estávamos a entrar também numa espiral de loucura que, obviamente, leva à autodestruição. Isso não pode acontecer. Eu não sei se concordo absolutamente contigo. Eu acho que há muitas vezes que pode ser substituída pela era digital e que nem todas as aulas precisariam que eu fosse semanalmente daqui para São Paulo ou daqui para Paris. Não sou eu que não dou aulas necessidades, mas estou a dar o exemplo. Mas acho que, para quem dá aulas, e eu também as dou, muitas vezes nós temos necessidade de um contacto físico. Ou ver uma maqueta ao vivo, ou ver uma maqueta à distância, coisas distintas. E, portanto, nós não podemos substituir todo o processo da relação aluno-professor com esta ideia de nós termos salas de aula virtuais. Sim, mas há sempre uma questão de bom senso. Há uma questão de bom senso. Eu concordo com aquilo que o Horácio diz, outra vez, não é? Mas porque, eu acho que nem tentam tomar a aula da Terra. Há uma questão de bom senso. Mas, de facto, por exemplo, um exemplo mais Terra à Terra, não aulas, mas, por exemplo, reuniões nas câmaras municipais. Nós podíamos fazer, ou por projetos, por exemplo, sei lá. Tenho amigos que faziam viagens para a Albânia, que são três dias, para fazer uma reunião de meia hora. E, portanto, ou mais prosaicamente, reuniões no Algarve, por exemplo, ou no Porto, para um projeto, a reunião com a câmera demora meia hora e, portanto, nós fazemos oito horas de viagens, oito horas de um dia para fazer meia hora de reunião que pode ser resolvida com Zoom. Portanto, eu acho que... Com Zoom ou com uma coisa deste género? Portanto, eu acho que há lugar para tudo. Eu não sou um nostálgico, como vocês já perceberam, e, portanto, acho que há espaço a algar para tudo. Eu sou muito mais... O meu coração é físico, portanto, o meu coração é gosto de papel, etc. Mas acho que há espaço para tudo, até porque, por exemplo, a rádio, acho que é um bom exemplo disso. Nós... Apareceu a televisão e as pessoas disseram que a rádio ia acabar. Apareceu a internet e o pessoal disse que a televisão ia acabar e que a rádio, coitada, já devia estar enterradíssima. Apareceu, sei lá, apareceu as plataformas e as redes sociais e diziam que não se ia viajar, nunca se viajou tanto na vida, e nunca houve tantos contactos sociais, físicos. E, portanto, eu não tenho muitos problemas com o digital porque eu acho que há coisas que, por exemplo, a rádio, voltando outra vez onde eu comecei a falar, a rádio está quase aí com um vigor estranho, ou seja, parece que todas as pessoas agora querem ouvir rádio e fazer rádio, etc. e, portanto, Há lugar para tudo. Há lugar para tudo e são espaços e são espaços que acontecem e, portanto, não vejo com nenhum tipo de, há vantagens muito boas e grandes no digital como não há vantagens. Uma vez fiz uma, fiz um, eu acho que isto resume-se tudo ao figurífico. Como assim? É uma piada que eu costumo dizer, disse uma vez, foi a Marina Personas que me convidou, convidou-me para uma conferência e eu falei, estávamos a falar de tecnologia e eu disse, isto é o, trauma do frigorífico, que é, quando o frigorífico apareceu, isto é uma piada porque, vocês que já não têm noção, mas o ilótero doméstico que existe em mais casas é o frigorífico. Portanto, nós quando desenhamos uma casa, não há nenhum ilótero doméstico, mas o frigorífico está lá porque se tiver cozinha tem um frigorífico. Pode não meter, inclusive, um fogão. Pode não meter uma quantidade de coisas, mas tem um frigorífico. Portanto, o frigorífico é um dominador comum para toda a gente. Se formos a um bairro mais pobre, para um bairro mais rico, o frigorífico está lá. Pode não estar televisão, pode não estar várias outras coisas, mas está lá o frigorífico, de certeza. E o frigorífico foi aquele ilótero doméstico que transformou mais a cidade. porque as relações que havia na cidade em relação à comida, cidade densa, não estou a falar do rural, em relação à comida ou em relação aos mercados, se podes armazenar as comidas durante mais tempo, se não tens que ir todos os dias ao mercado, as potências aumentam, etc, 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 a grande revolução, comecei, claro que depois também o carro, mas o frigorífico é um dos meios, em termos mais pequenininhos, é o eletrodoméstico com mais interferência nas nossas vidas e nós nem se caminhamos para ela. Ninguém diz. Não, deves usar o frigorífico, deves usar menos o frigorífico, o manual pode usar o frigorífico. O frigorífico também pode ser... Agora, o confinamento todo mundo estava no maior. Estou a brincar, mas, por exemplo, podias dizer, não podes, o manual pode usar o frigorífico, não se deve usar o frigorífico, não se deve meter pessoas dentro do frigorífico, não se deve pôr, fechar, abrir e fechar, muitas vezes. Portanto, isto é a mesma coisa que em relação à internet ou à televisão ou a todos os outros mídias, eles estão lá, interferem na vida das pessoas, as pessoas têm que, na sua educação, terem capacidade de saber gerir esses mídias, essas plataformas. E, portanto, elas mudam realmente a cidade, elas mudam realmente a nossa vida, mas nós temos que saber ter a capacidade de gerir o frigorífico. Fechar, ter, manter. Não tenho nenhum amigo que não tenha frigorífico. Quando encontrarem um, digam, mas tenho muitos amigos sem telemóvel, não é? Ainda. Ainda, ainda. Mas, por exemplo, eu penso sobretudo uma coisa... Não tenho muitos, tenho dois, desculpa. Não é muitos. que estas últimas semanas também mostraram. É que... Este tipo de conversas, este tipo de diálogos, que eu penso que, por exemplo, se não tivesse acontecido Covid, se o MAT, não tivesse sugerido Fabrício fazer-se um programa do Museu Fora de Portas, por exemplo, eu nunca iria conhecer o Pedro. Ou, então, se calhar, pessoas que nos estão a assistir, que nunca ouviram falar de nós nem não queriam conhecer o nosso trabalho e aquilo que pensamos. E isso tudo mostrou... Embora também... Para lá, estas últimas semanas também foi assim um excesso de coisas, conversas, de eventos online a acontecer. Mas, por um lado, eu acho que vai haver aqui um resultado muito bom, que vai ser as instituições cada vez mais vão promover os diálogos, os debates, que era uma coisa que não estava a acontecer. Nos últimos cinco anos, digamos, o número de debates, conversas, de abertura, mais até do público, porque o público também se já estava a cansar um bocado de ter que ir sempre aos mesmos sítios, sempre com as mesmas pessoas. Isso permite, com um certo conforto, também, que estas coisas possam acontecer. Porque, por exemplo, seria muito mais difícil se tu nos convidasses para irmos ao museu. Eu iria perder cerca de uma hora para ir para lá. tinha que interromper o trabalho. Aqui não. Aqui, ali na sala ao lado, estava a pintar. Se eu tenho que pegar no computador, mudar-me para aqui e conversar convosco. Isto, no futuro, acho que vai trazer muitos bons resultados. Acho que as pessoas vão conversar mais, vão expor mais as suas ideias. Porque também é um tabu, não é um tabu, mas é um bloco que as pessoas têm que é, as pessoas têm medo de falar em público, têm medo de se expor. e ao ter este ecrã e saber que vocês estão a uns quilómetros de distância, não me inibir tanto se estivesse convosco. Também acho que, acho que essa exposição também é importante que acontece. Eu sei que... estamos muito mais promovendo alguns encontros, não é, no fundo? Sim, completamente. Completamente. Eu não vos vou roubar mais tempo. Nós todas as semanas depois ficamos aqui mais... Queres falar, Pedro? Não, não, não. Só estava a dizer... Estavas-te a despedir e eu estava a dizer... Nós depois... Ficamos agora aqui mais cinco minutinhos e vamos realmente criar uma pergunta para lançar ao público, para lançar um novo desafio, para quem quiserem diferentes suportes e dando respostas a estas questões que estas duplas de convidados semanais vão lançando, no sentido de haver uma exposição virtual com essas respostas. Respostas que possam ser em som, em vídeo, em fotografia, em desenho, em palavra, por exemplo, não é? E, portanto, nesse sentido, nós na semana passada, a partir da conversa, as torcidas da arquiteta Andréa Garcia e o curador Miguel Bonalco Pérez, surge uma pergunta sem memória e sem cultura, o que temos para questionar? E hoje vamos também obviamente deixar online depois uma nova questão que vai daqui surgir. Eu queria mais uma vez agradecer não só aos convidados, mas quem está do lado de lá a assistir e dizer que para a semana iremos ter dois novos oradores, o arquiteto Jorge Figueira e a fotogonalista Clara Azevedo para um novo debate. Portanto, obrigada a todos, a vocês os dois peço por favor que não nos liguem para a nossa conversa e vou despedir-me porque está online connosco. Um abraço e obrigada. Obrigado. Obrigado. Ok. Bye. Tchau.